Você já ouviu falar de podcast? Os podcasts são conteúdos em formato de áudio que se popularizaram bastante na internet. Eles falam sobre assuntos diversos como entretenimento, moda e também sobre política. Podcast As Cunhãs aborda a política cearense e outras gozitas más, como diz o famoso bordão das apresentadoras. Estava começando ali a pandemia, a gente todo em casa, momento muito difícil na política nacional, o governo Bolsonaro negacionista, aquela situação toda que a gente estava vivendo. E eu tinha acabado de voltar do doutorado, tinha passado um tempo fora, voltei e tinha vontade de fazer alguma coisa prática, jornalismo. Eu sou professora da UFC, mas estava querendo botar a mão na massa. E já tinha tido uma ideia um pouquinho, uns meses antes de tentar criar um programa de rádio, mas não foi pra frente. Aí falando com a Hebre, a gente já nessa situação da pandemia, eu falei, bora fazer um podcast de política, né? E aí já imaginei na hora de também convidar a Inês, porque já conhecia a Inês e sabia que ia ser incrível, né? Pensando no trio, na ideia do trio pra falar de política. Nosso interesse é realmente informar, certo? E a gente via que faltava muita coisa à cobertura política do Ceará, a gente pensou principalmente primeiro, era falar só sobre o Ceará, depois é que a gente derivou. A gente tinha muita lacuna, sabe? Não falava do interior, não falava disso, sempre botavam panos mornos nas coisas, aí a gente falou. As jornalistas Inês Aparecida, Ébeli Rebouças e Camila Fernandes criaram o podcast As Cunhãs. Elas debatem o cenário político do Ceará e do mundo de forma opinativa e bem-humorada. Com bagagem do jornalismo tradicional, elas contam como complementar esse formato com o jornalismo independente que exercem atualmente. Não são mídias concorrentes, né? São formatos diferentes que falam pra públicos diferentes, com tempos diferentes, né? Eles primam, né? Por mais que isso às vezes mude, seja meio cíclico, por uma notícia mais imparcial, mais equilibrada, no jornalismo alternativo e de nicho, essa não é uma preocupação tão grande, né? A gente tem nosso posicionamento, não tem problema nenhum em admiti-lo, em assumi-lo e conduzir os nossos episódios, as nossas apurações, a partir de uma visão de mundo. Eu acho que isso é complementar. Ninguém jamais vai prescindir do jornalismo padrão, né? O jornalismo hard news. Pelo contrário, ele é cada vez mais necessário. Mas você tem ali o momento de estar lavando uma louça e estar ouvindo o podcast que você gosta, essas mídias alternativas e de nicho, que tem um público específico, que é diferente do cara que está todo dia acompanhando político e tudo mais. Eu percebo, a gente já percebeu, que a mídia tradicional vai também, pega da mídia alternativa. Às vezes uma pauta, tá entendendo? A gente fala uma coisa, a gente já percebeu isso. A imprensa livre, entre aspas, nunca deu. Aí a gente fala, aí a imprensa tradicional pega aquele gancho, pega aquele e faz aquela pauta. E vice-versa, né? Porque é disso. Os nossos episódios, eles são muito baseados na cobertura tradicional e vice-versa, né? Mas eu acho interessante também isso, para nós, os pequenos, também pautarem o grande. Em um cenário em que a maioria dos jornalistas são homens, as Cunhãs comentam as experiências como mulheres no cenário político e os acontecimentos atuais. Quando você é uma mulher jovem, e acho que a Evelyn também pode falar mais disso, e a Inês, normalmente tem um tratamento diferenciado de maneira negativa, quando você está no mundo da política. Você é meio que depreciada, assim, você não é colocada ali, não é tratada com seriedade. A gente tem que se impor nesse processo, de construir o nosso espaço, o nosso lugar, para ganhar esse respeito, sabe? Então, é conversinha, é olharzinho esquisito de político, no sentido, assim, de assédio sexual mesmo. Isso existe. Há anos, quando eu comecei a trabalhar, que não tinha esse policiamento, que não usava nem essa palavra assédio, né? Eles eram muito piores, eles nem disfarçavam as piadas que diziam com nós, jornalistas mulheres. Isso tinha o ponto de até pegar, tá entendendo? Mas, assim, como o nosso público é muito, eu chamo meio que uma bolha, né? Uma bolha que pensa parecido, uma bolha que troca muito com a gente nesse sentido, a gente tem pouca, poucos episódios de machismo, assim, contra a gente. Até de uma vez ou outra, fazendo uma live, o pessoal que não gosta da gente, escrevendo lá besteira, ah, vamos lavar roupa, não sei o que, essas coisas, nunca retira de tempo. Mas, de fato, assim, hoje, como três mulheres falando de política no podcast, esse não é um problema que a gente enfrenta cotidianamente. Elas mencionam o retorno positivo dos ouvintes e perspectivas para o futuro do podcast. A relação com o público mudou e tem que mudar. E a gente hoje percebe, assim, a relação é uma relação de proximidade, de cumplicidade, de troca muito mais intensa que antigamente não existia. A gente fazia matéria para o jornal e não tinha retorno nenhum, não sabia se o leitor tinha gostado, se não tinha gostado, se tinha entendido, se não tinha entendido. Agora é praticamente instantâneo. Você publica uma coisa e já tem muito retorno, né? E os meios de comunicação não estão abertos, me parece, a minha impressão, né? Abertos a isso. A gente tem planos para 2024, principalmente que vai ser um ano eleitoral, né? A gente vai trabalhar bem mais e continuar assim. O conselho é o mesmo. A gente pensa em expandir, fazer outro mesmo formato, claro, de podcast. Mas outro tipo de episódio, certo? A gente está pensando em várias coisas para 2024. E que a campanha vai ser ano eleitoral, a gente vai adorar. E aí E aí E aí E aí Tchau.